Música Como é que é pessoal? Pois é, o Concebador está de volta. Mães, muitos de vocês mandaram mensagens no Twitter, no Facebook, até mesmo no próprio Youtube, a pedir mais vídeos do Cozinhador. E queres estar mais, Mães? Hoje vai ser um prato assim, um bocadinho mais invulgar, porque em Portugal, eu até pensei que mais pessoas soubessem o que isto é, porque isto é muito famoso. Bem, no momento não há assim tanta gente que saiba. Foi a primeira coisa que comi quando vi em Inglaterra. No primeiro dia cá cheguei, desfameado, comi uma série destas. Um outro para ter nada. Mas vamos fazer. Inclui bacon. Baconi. Bacon is good for me. Salsicha, está boa. Baked beans, sabe o que é? Pá, é feijão e tomate. Ovos. Estas são isso. E depois aqui, no toque português. Uma mucela. Vamos comer a mucela toda. Às pratos. É para ti, é tipo batata, não é? Tipo, sei lá, vou explicar. Tipo, pá, não sei lá. Às pratos. Às pratos. Às pratos. Às pratos. Às pratos. É tipo batata... Não é frita, mas não é frita do forno. É muito bom. Bem, vamos começar com as pratos. Com o forno aliado. Está muito bom? Consegui-me ouvir? Aham. Toma. Toma. Janta aí morar então. Isto é... Chama-se... English breakfast. É tipo... Está no novo, não é? Porque é o almoço em inglês. Não tem mais português ao jantar ao almoço. Quando estás a foder, quando estás a amargo. Quando estás ao Olimpíaca no intervalo. Podes comer. Porque é o filho ao carro. É pá. É bom. É bom. Toma. Estava tão doidozinho. Vou só um pequeninho de alumínio. Pimba. Isto, estas, podem-se fritar também. Só que eu prefiro as cenas no forno. Porque eu não sou pessoa que digo frita. Pá. Tenho que fritar frito, mas... Cenas fritas. Está aqui mais um. Não faz porra. Faz seis. Sete. Agora. O bacon. Vou tirar aqui. Isto para a mucela. Vou secar umas batiazinhas. Vou pôr já aqui. Vou pôr já aqui. Uma panoinha pequenina. Com os feijões. Com os feijões. Aliás, este também pode ir no microondas. Isto pode ser tudo feito no microondas. Este também. Aquece no microondas. Mas eu pá. Não vá a bola do microondas. Peço desculpa. Uma coisa muito importante. Não deixem-se assim como está. Porque as pessoas aqui cortam-se. Tentem fazer assim. Para dentro. Assim. E depois. Assim. E depois. Tipo assim. Assim ninguém se corta. Porque aqui isto não se corta. Mas lá dentro corta-se. Ok. Isto pode ir para dentro. Não está. Olha. É amaduro. Pimba. Conseguem ver? Conseguem? Pinte-se. Vou pôr aqui no microondas. Agora. Vamos aqui. Vem nesse senho. Nesse senho. Nesse senho. Nesse senho. Ok. Vou pôr um bocadinho de óleo. Ok. Ah não. Vou pôr manteiga. É melhor. Manteiga. 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 Um sal jim é sem bem vinda. Sim. É sem bem vinda. Manteiga. 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 Ok. Vou começar. Vou pôr. Esse salditos é fazer. Depois vem-te o biker. Olha, é bom. És do bairro. Oi, toma-se. Vou só pegar aqui umas faces. Foda-se. Escuta. O meu carro está assim porque eu tive o chapéu metido tudo e tudo. Olha só. É bom. É bom. O que é isso? Isso não será não? Ó, Foda-se. Foda-se o som! Oh, escuta! Foda-se! Olha o que é este pombalo na saia da merda! Ooooooh! Estou-me espento! Talvez! Foda-se! Isto está assim! Foda-se! Isto é muito caralhão para mim! Está aqui, está umas marquinhas de mistela, não conseguem ver, mas estou a cortar a mistela! Uma faca de merda! Foda-se! Oh! Está bem! Ok! Está bom, está bom! Um, dois, três! Oh! Taforazinho! Taforazinho em português e em inglês... Taforazinho! Ok! Não consegui encontrar... Estava para isto! Foda-se! Taforazinho em português e em português e em português. Ok, oi! Ai! O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Que é que é que é o que é um houtinho? Se tiverem quase... Um morte-se no forno... Vernon favorable tenf songado fria! Ei, acompanhamento para vocês. Dois!!! Voltam dela! O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? Ok Ah 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 Não gosto Agora vamos embora Vamos imaginar que vai dar Olha, olha O objeto da parte do ponto mas Faz um pouquinho Tá bom Um pouquinho Pronto, agora pra acabar Ah tá, Pedro É fazer as ovos Os ovos fazemos no fim Por parte do pás O ovo por cima e enxamos o ovo O que é que serve O ovo O ovo Agora O ovo 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 A CIDADE NO BRASIL As pessoas fazem com ovo xib, as outras fazem com ovo frito. Ovo é frito. Ovo é frito. crowd. É difícil fazer as novas vibes. Fico em que precisamos de um jogo tão difícil de passar. Bom dia, bom dia O que você tem que tentar? Você está bem? Você tem que fazer isso, não é? Eles têm skin, que você pode comer ou não, é a sua escolha. Isso não importa. É bom? Sim. Bom dia, foi um vídeo um pouco diferente, eu sei que não foi tão hyper, tão... Este cara estava louco, mas eu tenho que trabalhar sete dias seguidos. Onde fiz setenta horas em sete dias. Setenta horas em sete dias, o que faz uma average, não sei mais que diz em português, mas uma... Uma média, uma média de dez horas por dia. Mas pronto, foi assim, vou comer agora, está aqui o meu, como podem ver. Salsichinha, o vinho... Olha, por acaso é uma música fixe para um gajo de fazer o sign-out. Isso é o dela? Mães, um grande abraço. Espero que tenham gostado. Para a próxima, acho que vou fazer um canal abaixo para a próxima. O que queres comentar? Por isso, manos, deixem aquele grande like, subscrevam o canal, passem no meu Twitch, vou deixar o link em baixo, passem no Twitch, passem no Instagram, passem no Facebook, no Twitter, deixem follow, deixem likes, sigam-me no Instagram também. Aliás, muito importante, se me quiserem, ao invés de jogar gaming, é no Twitch, manos. Mas vai ser um vídeo melhor a explicar isso. Mas vou deixar a coisa do Twitch em baixo, para vocês não percebem, não precisem pagar e subscrever. Deixem só um followzinho, melhor saber as coisas, manos. Bem, outra vez, um grande abraço, deixem like, subscrevam e até à próxima. Fiquem bem. 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 Obrigado.